Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar de rumores. E eu sei que você gosta de rumor, porque eu também gosto. Mesmo quando eu reclamo, eu gosto de rumor, porque o rumor, ele acalenta a nossa esperança. A gente fica igual aquele meme do tão deixando a gente sonhar. Então hoje a gente vai falar de rumores de Resident Evil Outrage, também conhecido como Resident Evil Revelations 3. Oi? A gente já vai conversar sobre esse assunto, mas primeiro eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. Gente, por que a gente insiste tanto no like? Porque o like ajuda no engajamento. Ou seja, quanto mais likes, mais engajamento, mais comentário e tudo, mais o vídeo é recomendado pra mais pessoas. Então deixa o like, comenta, ativa sininho, esses troços tudo, compartilha. Gente, o Resident Evil Outrage ou Revelations 3 parece ser sim uma realidade cada vez mais próxima da gente. E quando mais de uma fonte começa a falar sobre isso, é porque no meio dessa fumaça tem fogo. Nada foi confirmado, obviamente, pela Capcom, até porque ela não confirma rumores, né? Até o momento nada foi confirmado e é bem provável que nem seja mesmo, pelo menos por algum tempo. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu peço pra que vocês, por favor, encarem como rumores e nada além disso. Não estou afirmando nada, eu só tô passando pra vocês esses rumores pra deixar vocês bem informados, tá bom? Tá, vamos começar essa história pelo seu início. Vocês lembram daquele ataque de ransomware que a Capcom sofreu nos seus servidores no final do ano passado? Pois bem, além de liberar várias informações de cronogramas de lançamentos da empresa, e inclusive vários deles se concretizaram dentro do que estava planejado lá nos seus cronogramas, os hackers ainda vazaram várias coisas de Resident Evil Village antes do lançamento e também informações confidenciais de um novo Resident Evil com o subtítulo de Outrage. E aí, na época até, o nome foi confundido com Outbreak por causa da semelhança do termo escrito em japonês nos documentos, então quando eles tentaram traduzir lá, eles ainda traduziram erroneamente como Outbreak. Mas o certo é Outrage ou Outorage. Entre esses arquivos desse dito Outrage estavam informações acerca de uma personagem de codinome Sky, que quer dizer Cell, né? Inclusive as roupas usadas na fotogrametria, e se acreditava desde então que essa personagem era ninguém mais, ninguém menos do que Doutora Rebecca Chambers, o orgulho da OMS, inclusive, use máscara pra dar orgulho pra Doutora Chambers. Inclusive o Resident Evil Database também já havia recebido informações de fontes confiáveis de que a Capcom estaria desenvolvendo sim um Resident Evil exclusivo pro Nintendo Switch, e esse jogo, juntando as peças aí, seria o Outrage. Chegamos então agora em 2021, no momento da E3, onde se esperava haver um anúncio oficial do Resident Evil Outrage em alguma apresentação, ou da Capcom, ou da Nintendo, e não aconteceu. Mas isso não quer dizer que o jogo não exista. As expectativas, é claro, vieram por conta de rumores mais recentes, levantados pelo Insider Dusk Golem, famoso Insider, e pelo site Biohazard Declassified, que inclusive no ano passado acertou várias informações de Resident Evil Village acerca daqueles playtests que estavam sendo feitos com os fãs de Resident Evil, os Ambassadors. Só que a gente tem que lembrar aqui que algumas coisas não se concretizaram, mas tanto o Dusk Golem enquanto o Biohazard Declassified afirmaram que as coisas podem ter mudado durante o desenvolvimento do produto final, e que por isso muita coisa não aconteceu. Os novos rumores falam a respeito de um playtest de uma hora do tal Resident Evil Outrage, que teria acontecido em algum momento do ano passado. Com o título de Investigação, esse gameplay, e aí eu vou ler aqui a tradução exata do que o Biohazard Declassified fez, da descrição desse gameplay, desse playtest chamado Investigação, ou em inglês, Investigation. Então, começava à noite com Rebeca do lado de fora dos portões, de um campus de universidade, onde ela estaria investigando a criação de um novo vírus. Dentro do campus, haviam várias salas por onde andar e explorar, e até estudantes assustados com os quais interagir. Após explorar o pátio do campus, você eventualmente chegava à biblioteca da universidade, onde há um bilhete do diretor em contato com uma companhia a respeito da pesquisa. Após ler os arquivos, um estudante infectado atacava Rebeca com uma tesoura, e havia a chance de lutar ou correr. Enfrentá-lo resultava em receber uma chave de um armário, mas não foi dito o que tinha dentro do armário. A partir daí, continuava-se explorando o trecho principal da universidade, como laboratórios, salas de aula, banheiros e uma cafeteria. Tudo cheio de professores e alunos infectados, que de acordo com a fonte, agem de forma parecida com os Madini, de Resident Evil 5, e usam armas com os objetos escolares. Enquanto explorava, eventualmente encontrava uma chave para um escritório, e ao entrar na sala, um homem aparece atrás de Rebeca e a deixa inconsciente, terminando o playtest. Então, esse trecho foi traduzido da matéria original lá do Biohazard Declassified. E aí, algumas informações adicionais dizem que esse playtest estava rodando no Nintendo Switch, que o projeto estaria sendo desenvolvido na R-Engine, e que o jogo teria lançamento na primavera de 2021, no caso a nossa primavera, e outono no Hemisfério Norte. Só que essa fonte também teria dito que o jogo seria anunciado na E3 desse ano, o que não aconteceu. Então, talvez ele possa ser anunciado fora da E3, e esteja para ser anunciado em breve? Não sei, gente, porque a Capcom acabou de anunciar que, atendendo a milhares de pedidos, ela está trabalhando em conteúdo adicional para o Resident Evil Village. E aí, a gente não sabe em que pé essa coisa toda vai ficar de... A gente está desenvolvendo conteúdo adicional para um jogo, e a gente vai anunciar outro jogo. Não sei se faz muito sentido. Mas essas são as informações que se tem a respeito do chamado Outrage até o momento. E vale citar também, galera, que como o Outrage seria equivalente a um Revelations 3, ele estaria sendo desenvolvido em conjunto com a mesma empresa que desenvolveu, no passado, os dois títulos anteriores do Revelations, da subsérie Revelations, o Revelations 1 e o Revelations 2. No passado, o Dusk Golem também chegou a dizer que o Village um dia havia sido um projeto de um Revelations 3, o que se provou não ser verdade, e ele recentemente admitiu que foi um equívoco da sua parte. Ou seja, o Insider erra. A gente não pode levar tudo o que eles falam a ferro e fogo. E uma informação de última hora aqui pra vocês. Tem uma suposta imagem circulando pelas redes de um personagem que estaria no Outrage além da Rebecca, e se trataria de Leon S. Kennedy, mais velho, de barba e de cabelo comprido, inclusive muito parecido com o Eren Yeager, na última temporada do Shingeki no Kyoji. Eu não vou mostrar essa imagem aqui pra vocês, quem quiser, fique à vontade pra pesquisar. A gente vai, na verdade, apurar esta e também as demais informações. E, mais uma vez, é importante reforçar que se tome quaisquer informações ou imagens circulando por aí como rumores, até que as informações sejam confirmadas oficialmente, ou seja, pela Capcom. Bom, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessas especulações, desses novos rumores de um Resident Evil Revelations 3, que seria o Outrage. E aí a gente não sabe se ele vai se chamar Resident Evil Revelations Outrage, Resident Evil Outrage, Resident Evil Revelations 3 Outrage. A gente não sabe ainda como que vai ser esse título, porque, na verdade, a gente não sabe nem se vai vingar, se tá realmente acontecendo tudo isso, esses playtests e tudo. O que nos resta é esperar e, claro, especular, então especula aqui nos comentários que eu quero saber. E não esqueçam também que vocês podem nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito, sendo membro aqui no YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, aqui embaixo do player, a partir de R$2,99 por mês. Lembrando que você tem acesso a várias recompensas, entre elas, os nossos emotes exclusivos pra usar nos chats, nas estreias, também nos comentários, então quero ver vocês usando aqui nos comentários os nossos emotes. Tem também o nosso grupo do Telegram, enfim, dá uma olhada aí nas nossas recompensas e vem ajudar a gente. E você também pode ser um sub em twitch.tv barra Resident Evil Database, inclusive já segue lá pra você não perder as nossas lives. E aí se você tem o Amazon Prime, às vezes você tá marcando bobeira aí, você podia estar ajudando o Database a continuar criando este conteúdo maravilhoso, pelo menos eu acho maravilhoso porque eu tenho que achar porque é meu. Então, enfim, você podia estar ajudando a gente dando o seu Prime. Se você tem o Amazon Prime, você pode ser sub de um canal gratuitamente, porque na verdade tá incluso no pacote, então seja um sub do nosso canal em twitch.tv barra Resident Evil Database. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!